Em 2021, as matrículas vão ser feitas exclusivamente através do site e por telefone. Foi a alternativa que a Seduc e a Semed encontraram para que não ocorra nenhum tipo de atendimento presencial nesse momento. As escolas não estão realizando atendimento presencial por conta da pandemia da Covid-19. Quando as escolas reabrirem para o atendimento presencial, aí vai ser o momento que os pais deverão comparecer na escola para levar a documentação. No momento, o atendimento é só virtual. Pai, mãe, responsável pela criança, não vá na escola nesse momento. Não estamos realizando atendimento presencial. O atendimento no site é de 24 horas. O canal é direcionado aos alunos com documentação em dia. Devem ser enviados guia de transferência ou histórico escolar ou ainda declaração de transferência com validade de 30 dias, certidão de nascimento, CPF e RG do responsável pelo aluno menor de idade ou do estudante de ensino médio maior de idade, comprovante de residência do último mês que anteceder a matrícula, cartão de vacinação, duas fotos 3x4 recentes e documento de identificação do responsável pela matrícula. Já os alunos com pendência, a matrícula deve ser feita através da central 0800 43 44 040, de 7 da manhã às 7 da noite. Em 2021, vão ser ofertadas 241 mil novas vagas nas redes de ensino do estado e município. As matrículas devem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8. O cadastro é indispensável para a reserva de vaga na unidade escolar pretendida. São 599 escolas da rede pública que vão ofertar vagas. Para os mais de 850 mil alunos, o ano letivo inicia de forma remota no próximo dia 18 de fevereiro. As secretarias estão ofertando serviço. Agora, a iniciativa de ir em busca da matrícula, ela é sim responsabilidade do pai, da mãe ou de um outro responsável legal pela criança ou pelo adolescente. E esses argumentos devem ser feitas. Tchau.